Eu sou fogo, eu sou água, eu sou frio, eu sou quente Eles vieram me caçar, eu saio sobrevivente Eu sou fogo, eu sou água, eu sou frio, eu sou quente Eles vieram me caçar, eu saio sobrevivente A fugir toda partida, eles me seguem a dona É o opressor e sua quadrilha Eles querem minha cabeça a todo custo Me ameaçam, me ameaçam e eu não me assusto Veja aquele garro ali parado na esquerda Vendo os caboclo, mais brilha e mais três lá em cima Eu olho pro bato, ó, eu paro Pra tampa do buíro solto Eu me meti no risco Eu me vi com um buraco cheio de ratos Um monte de amor difícil já estava acostumado Eles estão atrás de medo, porque eu falo e não me calo Porque eu falo e não me calo Ai, 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 ai Eu venço a minha jornada No meio da trilha Na trilha do meio Que chapa com vida É o que eu gostei Vindo aí Mais uma vez Como vai Stellar na babilona Tchau!